Vocês, no vídeo de hoje estou aqui gravando mais um vídeo aqui pra vocês E assim, deixem muito like, apertem o sininho para todas as notificações E não se esqueça que eu trago mais vídeo aqui pra vocês Então, gente, eu vou chamar aqui a... O meu nome dela? Sim, gente, eu reiniciei O... O... Jogou tudo de novo Do zero Como é o nome dela? Pera aí, gente, rapidinho O nome dela é... Emília Emília é o mesmo nome de sempre, né? E assim, gente, deixem muito like Aperte o sininho para todas as notificações E não se esqueça que eu trago mais vídeos aqui pra vocês Então, deixa eu ver se tá gravando porque o negócio só vai em mim É difícil de controlar o corpo Pera aí, gente Tá gravando Bom, vamos lá Eu ia gravar... Eu ia gravar... Ia gravar outro jogo Só que a minha cabeça, né? É porque assim, às vezes eu tenho preguiça, né? De gravar... De gravar desse mês Mobile E eu nunca trouxe, né? De gravar esse mês Mobile Aqui pro canal Faz muito tempo Eu só trouxe Em vlogs Em comuns Em vlogs Bom, já que eu tô gravando aqui em vlogs Eu acho que eu gravei Já que eu tô aqui na praça... Praça... Mercado... Praça do mercado Eu vou mostrar um bug pra vocês Eu não sei se eu mostrei Vou deixar ela aqui Começou com... Com a menina aqui E eu vou mostrar a vocês o bug Simplesmente precisa de uma geladeira, né? Mas tem que ser do restaurante Não pode ser qualquer geladeira Mas pode ser de qualquer restaurante Aí o que você vai fazer? Tem que ver se tá gravando Aqui tem uma pegadinha, tá gravando Aí você vai fazer o quê? Você vem aqui Vai fazer alguma coisa Abatecer a geladeira Aí você vai girar O seu... Girar pra o lado Aí você vai dar um zoom Um zoom assim, ó Um zoom bem leve Bem levinho Gente, dá pra ver O que tem aqui, ó Dá pra ver Eu acho que esse daqui é sorvete Isso aqui eu acho que é Uma coisa Dois sorvetes E assim, gente Esse bug aqui merece muito like Aperte o sininho Para todas as notificações E não se esqueça Que eu trago mais vídeos aqui pra vocês Bom, gente Eu lembro Eu não disse a vocês naquele dia Que o meu sim Meu outro sim Morreu Eu falei a vocês Aquele sim morreu Que quando eu joguei O meu sim morreu Um morreu Foi um anúncio Como é o nome dela Só foi Como é o nome Como é o nome A minha sim Que morreu E eu falei a vocês Só que Eu não gravei esse vídeo Não gravei E é pro gravado Mas eu Não queria gravar Porque eu estava com muita preguiça De gravar Aí Comecei a gravar Aí eu comecei a gravar Desse meu triplay E falei a história Como que aconteceu Como não aconteceu Como não sei o que Não sei o que E assim por diante Aí, gente Quando eu Eu estava No Meu nome Quando eu estava Quando eu fui abrir o meu jogo Pronto Abri o meu jogo Aí apareceu Do Do Duas Dois bolos de aniversário Um Do meu O meu E uma Da minha sim Aí Eu cliquei nela Certinho Do nada Aí Do nada Apareceu Você Tem certeza Que você Quer Matar O seu Sim Matar Só que Ele morreu Ela morreu E ficou idosa Idosa Aí Eu reiniciar O jogo Tudo de novo Tudo de novo Porque, gente Eu não queria Peraí, gente Eu queria deixar Assim Meio foda Assim Pra Pra eu Aí Eu não Queria Que aquela Minha sim Morresse Aí Eu fiquei Assim Pronto Perdi Minha sim Aí Quando eu Fui Clicar No Pra criar Mais Outro Falou Que era Pra pagar Pra ter Outro Sim Aí Eu falei Não É melhor Não É melhor Eu Instalar E abaixar De novo Pra jogar Tudo de novo Eu não Vou cair Mais Nessa De transformar De transformar O meu sim De 12 Mas Eu criei Mas Eu caí Na piada Do esse Multiplay Aí Eu não Posso Fazer Nada Bom, gente Essa daqui É a Emília Que eu mostrei A vocês Ela tá Começando aqui Que nem Uma besta Vou botar Aqui Pra conversar Sobre Compartilhar E eu tô Aqui Sentado Fazendo Nada E falando A história Pra vocês O que aconteceu Eu vou Conversar Com os Outros Sim Ó Essa aqui Tem Aqui Nem Passou Na cabeça Vou Me adicionar Como Se Alô Contar De cima Vou Procurar Mais Um Desses Porque Eles Têm Gente Uma Coisinha Na Cabeça Tipo Uma Pessoa Boa Legal Adicionar Eu não Adicionei Nessa Aqui Não Botela Como Boba Eu Acho Pronto Eu vou Procurar Mais Um Será 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 É Aquela Ali Será Tem Um Negócio Não Tem Que Procurar Aqui Tá Fechado Tem Vou Abri Ai Que Obrigado Tô Tô Com 80 Vou Ver Aqui Esse Daqui Tá Aberto Ainda Não Acho Abri Abri Só Pera aí, gente Tá gravando Não, tá gravando, gente Porque assim, se parar de gravar Que tava travando, eu ia gravar uns stories Eu já gravei uns stories Hoje Deixa eu ver E qual tá o tabu? Bom Primeiro, ó, gente, achei uma Vou botar como um Legal E adicionar Cadê? Tem mais? Vamos ver Essa aqui eu já adicionei Adicionado Como legal Essa aqui eu botei como legal Também E tem vários Aqui espalhado Espalhado Com aqui Negócio Ó, mais um Só que ela é idosa, né? Vou botar como Legal E adicionado Ou tem umas perto do restaurante Vou ver aqui Aqui tem algumas Que vão pro restaurante Alguém Não Não, gente Não Então aqui não Aliás, eu vou comer aqui Uma comida Se essa menina Se essa menina sair daqui Da cadeira Vai ser tão linda E, gente Eu tô falando assim Porque eu tava Eu tava Tava gritando na escola Mas não tava assim Provocando Assim Mas eu tava Tava porque Tava uma fecha Do dia Das crianças Aí eu comecei A gritar Aí não Não deu Aí é por isso Que a minha voz Tá assim Bom Ela foi comer também Já terminou De conversar E agora Tô comendo E vou assim Nessa level Além daqui Só dá pra acender Quando 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 tiver Com No nível 1 Eu tenho Quase Chegar Até O nível Que tiver O engraçado Gente Que não tem No décimo No replay Não tem No décimo No replay Bom, gente Voltei Vou ver Se tá gravando Bom, gente É Assim Como eu tava Dizendo a vocês E Assim Eu tava Falando Pra vocês Sobre o que Me sai da minha cabeça Mas, gente Eu vou reiniciar Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça Que eu trago Mais vídeos Aqui pra vocês E não se esqueça De deixar O seu like Apertar o sininho Para todas as notificações E não se esqueça Que eu trago Mais vídeos Aqui pra vocês Então Falou Tchau Galera Tchau 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 Gente, esse barulho aqui Já vai travar Tchau 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 Tive a playa.